E tudo começou há um tempo atrás na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais Tudo começou há um tempo atrás na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais No coração ficou lembranças de nós dois Como um filho da terra, conta tua lá em cima Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, no bar, pelo farol apagado No mil abandonado, em mar grande, alto astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Mila, estrela, saindo